A gente sabe, galera, que esse modelo Nike Shocks R4 não é mais comercializado aqui no Brasil já faz alguns meses, inclusive fiz um vídeo aqui explicando tudo pra vocês e fora do Brasil, galera, a Nike às vezes solta uma cor ou outra ainda inclusive encontrei uma cor nova aqui que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Fala, galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo seja bem-vindos a mais um vídeo hoje estou trazendo também o review aqui do Nike Air Max Plus Terrascape o preto, top demais estou trazendo também alguns lançamentos de tênis pra esse ano de 2022 pra quem curte edição TN, só lançamento top se liga aí, galera, nessa cor aqui do Nike Shocks R4 a gente vê esse cabedalzão branco eu nunca vi um modelo desse tipo assim de cor, galera, nesse tom de gelo e a gente vê que o sistema de amortecimento ali ele veio todo colorido, então uma molinha ali laranja, outra verde e ali na parte também da língua, galera, a gente vê um tom ali iridescente um roxo mais ou menos provavelmente esse modelo deve refletir, brilhar alguma coisa bem diferente mesmo esse modelo e lançando essas cores novas e a gente tiver algum contato fora do Brasil vou avisar pra vocês aqui, galera, no canal pode ter certeza em primeira mão aqui pro Brasil vender, eu sei que não vai ter mais nas lojas mas qualquer contato fora do Brasil já aviso pra vocês então top bem diferente aí do Nike Shocks R4 um dos modelos mais bonitos no dia de hoje, na minha opinião que é o Nike Air Max Plus número 3, essa cor batizada de University Blue galera, é bem legal pra vocês que querem comprar esses tênis assista o vídeo até o final porque tem bastante cores novas desses modelos, galera então lançando aqui no Brasil eu já aviso pra vocês em primeira mão pra vocês verem como é importante pra você que quer comprar esses modelos eu avisei pra vocês em alguns vídeos atrás algumas cores novas do TN passou mais ou menos um mês, chegou aqui no Brasil e essa semana eu mostrei pra vocês já lá na Maze e na Yordi por isso que é muito legal vocês acompanhar esses lançamentos pra vocês que gostam desses modelos da Nike então esse aqui é o Nike Air Max Plus número 3, University Blue e que cor linda, galera o cabedal branco esses detalhes nesse tom de cinza ali nessa parte de trás nessas riscas é lindo demais esse modelo e o logo nesse tom clarinho esse azul BB tá lindo demais esse modelo, galera chegando aqui no Brasil na faixa dos mil reais que nem a última vez que eu consegui esse modelo tava R$ 8,99 porém os modelos de aumentada essa cor tá linda demais mais um modelo aqui do TN, né que é o Nike Air Max Plus esse aqui é o modelo tradicional o TN top demais e essa cor batizada de Mini Sushi olha que diferente pra gente já começar o cabedalzão dele é preto mas o diferencial esse logo esse mini logo esse Mini Sushi ali na parte do calcanhar e ali, galera na língua veio vários loguinhos ali tá top demais essa cor então a gente pode ver que o cabedal inclusive dos modelos novos do Plus o cabedal tá vindo algumas tramas mais abertas que eu vou mostrar pra vocês inclusive num tom aqui laranja que tá top então o cabedalzão preto com os detalhes nesse tom de prata esse tom de cinza tá lindo demais essa cor do TN mais uma cor aqui do Plus número 3, galera essa cor tá linda demais batizada de Metz olha que show, galera então o cabedalzão nesse tom de preto com azul e eu acho top demais esse detalhe branco ali no cabedal, galera que dá um destaque bem próximo ali o logo e essa cor tá linda demais tá pra ser lançado até o final desse ano certo? também na faixa ali dos 180 dólares convertendo no Brasil aqui na faixa dos mil reais e essa cor tá linda demais essa cor que eu disse pra vocês do Plus que as tramas tá mais abertas vou tentar deixar pra vocês no foco, galera então essa cor tá linda demais também lembra? inclusive as cores hoje do TN, galera que é aquele Tiger aquelas cores as tradicionais quando foi lançado se eu não me engano em 98 tinha essas cores umas cores bem parecidas com essa aqui e eu achei lindo demais por mais que seja um laranja uma cor forte tem esses detalhes em preto e essa cor tá top usaria de boa também esse modelinho aqui tá divulgado aqui por 180 dólares lançando também no Brasil vou trazer pra vocês em primeira mão inclusive tava pesquisando esses dias pra comprar um TN fora do Brasil deu 900 reais porém eu fiquei meio enxado de trazer uma cor bem diferente que acabou de ser lançada qualquer novidade vou avisar pra vocês aqui também olha essa cor aqui do Plus número 3 também tá linda demais galera o cabidalzão nesse tom de cinza com os detalhes nesse tom de roxo e laranja tá bem bacana é uma cor bem diferente não é o tom tão escuro tão claro tem essas misturas de cores tá top inclusive é um diferencial também desse modelo que ele vem com mosquetão né que é um tipo um pingente ali dá pra você deixar no cadarço ou não vou deixar certinho pra vocês nas imagens outra cor aqui também do Plus galera esse aqui é o tradicional mais uma cor batizado aqui de Black Metallic Silver muito top mesmo então a gente já vê aquele degradêzão no cabidal lembra bastante o Vapor Max Plus foi inspirado no TN então esse cabidal degradê lembra demais né a gente pode ver o degradê do tom de preto ali descendo pro branco passa ali um tom de cinza tá lindo demais e o logo ali nesse tom de branco esses modelos aqui hoje em dia galera é um dos mais procurados aqui no canal e um dos mais vendidos também aqui no Brasil esses modelos da linha TN mais exclusivo porém só tem duas lojas que vendem esses modelos chegando aqui no Brasil numerações ali do 39 até o 43 mais ou menos esgota mesmo sendo caro esgota super rápido olha mais uma cor aqui outra cor do Plus TN esse aqui comemoração a Copa do Mundo que vai acontecer nesse ano de 2022 aí no final do ano e os caras lançou vai lançar essa cor aqui tá top demais então a gente vê o cabidalzão também nesse tom de cinza com os detalhes ali nesse tom de azul e o diferencial a gente vê ali na parte de dentro da palmilha que vem um desenho tipo de uma bola ali e na língua também galera uma coro que eu tô entendendo aqui é uma bola com uma coro em cima mas é em comemoração mesmo a Copa do Mundo desse ano de 2022 trouxe aqui também um 97 do pacote na verdade Sun Club galera que é um pacote que vem trazendo vários modelos inclusive galera nesse ano de 2022 a Nike vem trazendo vários modelos feitos com materiais e cicláveis e a gente já consegue ver nesse 97 inclusive na lateral tem o logo ali Move to Zero que é o logo ali que mostra que esse modelo é feito com materiais e cicláveis galera e tá top demais inclusive as caixas desses modelos que são recicláveis elas são marrom com preto umas caixas bem diferenciadas não é essas laranjonas por mais que seja esses modelos aí que a gente tá acostumado a ver Sport Life como 95 ou 97 a caixa desses modelos recicláveis são diferentes essa cor do 97 tá top Sun Club cabedalzão branco com os detalhes nesse tom de verde e marrom tá lindo demais esse modelo também na faixa aí dos 200 dólares e se liga a Nike tá indo longe demais agora eu tenho certeza que eu vou apresentar um dos modelos mais diferenciados que vocês já viram na sua vida galera a Nike Ispa que é uma linha interna da Nike tá fazendo alguns modelos recicláveis porém galera um modelo diferente você consegue desmontar e montar o tênis recicláveis então não vem costura não vem cola não vem nada você acaba encaixando ali as peças então você põe ali encaixa como fosse uma meia e você encaixa ali na entressola passa ali a parte da frente o cadarço é todo encaixado você não usa cola não usa nada aqui tá falando que leva 8 minutos pra você montar esse tênis provavelmente deve ser menos não sei os caras devem ter feito alguns testes e eu vou deixar pra vocês nas imagens um modelo galera bem diferente bem chamativo também eles agora estão trazendo novos modelos desse mesmo uma pegada aqui recicláveis e pra desmontagem se eu não me engano já vi dois modelos vou deixar certinho pra vocês você usaria ou não esse modelo deixa aqui nos comentários se sim ou não certo agora eu vou mostrar pra vocês o Nike Air Max Plus Terra Escape uma cor top demais o preto tenho certeza que vocês vão curtir deixe seu like se você é novo já se inscreva agora confere aí vamos lá pessoal olha que cor linda desse Terra Escape eu curti demais essa cor inclusive mais um modelinho dessa linha da Nike materiais recicláveis o logo fica aí na parte de dentro nessa parte translúcida essa cor tá linda demais muito bem detalhada essa parte é um sintético um silicone muito show o logão vem aqui tá vendo aí ele passa aqui por baixo muito top esse material também translúcido esse modelo ficou muito show essas partes aqui normalmente é refletível porém aqui galera como é é bordado então ele não é refletível só mostrar pra vocês tá vendo normalmente essa parte reflete porque aqui as partes que vem o refletível já esse modelo ele é bordado tá vendo muito show mesmo ó cada arzinho também vem diferente muito lindo fala a verdade esse modelo aqui eu encontrei ele na Yordi ó esse silicone e ele tá na faixa dos 999 pessoal tá um pouquinho pouquinho não tá bastante caro ó os passadores é diferente tá vendo ele vem nesse detalhe ó olha muito show também cadarzinho ó achei ele bem diferente ele é preto com os detalhes em branco redondinho ele não é aquele basicão então ele veio bem trabalhadinho ó refletivo essa parte aqui vem escrito Nike olha esses detalhes muito bem trabalhado em questão das costuras ó o Nike veio diferente também não veio logo veio escrito Nike nesse formato diferente aqui atrás também né vem o TN aqui vem TS né que é de Terra Escape muito top bem diferente C Plus ó e a gente consegue ver galera os detalhes nesse bordado que normalmente é um sintético o diferencial também é o o solado que a gente vê essas partes essas salpicadas que é a parte que usa os materiais recicláveis tá vendo ó ficou bem diferente inclusive tem vários modelos nessa mesma pegada olha que lindo ó TS trabalhadinho demais esse modelo quem tiver interesse fica ligado no canal galera que as vezes se lançar na promoção aviso pra vocês também eu sempre tô indo na Yordi ó a palmilha ela é verde visto que o Terra Escape e o logo ele move to zero que é dos materiais recicláveis aqui dentro a gente já vê 9,5,41 né minha numeração aqui no Brasil descrição QR Code jogando essa referência no Google automaticamente aparece o modelo aqui dentro o cadarço ele na pontinha ele não vem nenhum detalhe nenhum logo mas tá top também ó muito bem em questão de trabalho resistência tá muito top esse modelo bem trabalhadinho as costuras os detalhes também eu achei top demais fala a verdade nossa opinião usaria ou não qual cor tá mais top esse ou branco que eu já postei pra vocês aqui no canal certo? um videozinho rápido espero que vocês tenham gostado não esqueça deixe seu like valeu um grande abraço é nóis é nóis